Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo análise das minhas redes sociais Meu canal no YouTube, meu Instagram, meu TikTok, meus shorts, enfim Esse é mais um dos muitos vídeos que eu já fiz sobre as minhas redes sociais e as métricas de cada uma Se você quiser acompanhar desde o começo é só clicar nesse card que tá aparecendo aqui em cima Nesse quadro eu respondo algumas perguntas pra mim mesmo todos os meses a partir do mês que eu comecei Que eu acho que foi em janeiro e tô fazendo desde então E graças a Deus mês a mês eu tenho percebido aí um aumento, um crescimento no engajamento, no número de seguidores Na interação com o pessoal, com o público e isso tem sido muito bom e muito motivador pra mim Então hoje eu vou fazer análise na verdade de dois meses, já que eu atrasei aí o mês passado, mês retrasado na verdade Tô mudando também um pouco o formato de fazer isso porque até então eu tava fazendo análises é... Fica à vontade, querido Posso? Até então eu tava fazendo análises de um dia 15 até o outro dia 15 Mas aí eu parei pra pensar e não faz muito sentido, já que eu quero fazer a análise do mês Eu preciso pegar as estatísticas do dia 1º até o último dia do mês Então com essa ficha caída eu decidi fazer dessa forma a partir dessa análise Eu já posso adiantar que os meses de junho e julho foram meses muito, muito bons, graças a Deus, comparados às médias anteriores Então junho principalmente foi um mês em que eu consegui criar bastante conteúdo, consegui gerar muitas visitas no meu perfil Inscritos no YouTube, graças a Deus eu consegui muitos inscritos Inscritos que eu levei 10 anos pra conseguir até agora, eu consegui nesses últimos meses, agora especificamente em junho Então foram meses muito, muito bons que eu fico muito feliz de analisar Então bora analisar os meses de junho e julho das minhas redes sociais Principais vídeos Vamos dar uma olhada aqui Conteúdo Vamos colocar junho Ó, no caso de junho, esses aqui foram os vídeos com melhores performances do meu canal Teve esse vídeo aqui que eu fiz zoando uma trend que rola por aí Onde as pessoas precisam descobrir quem é o brasileiro ali do vídeo, dançando Obviamente eu dei uma rebolada, como um bom brasileiro E o vídeo acabou alcançando muitas, muitas pessoas mesmo, assim Desbancando o outro vídeo que tava com mais visualizações aqui no canal Esse vídeo aqui, graças a Deus, eu consegui obter 108 mil visualizações O que é muita coisa, aqui no YouTube foi o primeiro vídeo que eu consegui bater 100 mil visualizações Eu tinha conseguido fazer isso no Instagram, no YouTube nunca Agora eu consegui E olha a quantidade de inscritos que esse shorts aqui, de sei lá quantos segundos, poucos segundos Me gerou 222 inscritos Graças a Deus e ao meu trabalho também, claro Uma dessa parte E olha só gente, como o shorts tem bombado ultimamente O shorts tem sido uma ferramenta, assim, muito importante e determinante Pra eu tá conseguindo crescer o canal dessa forma Inclusive eu vou fazer um vídeo específico sobre o shorts E o impacto de postar shorts todos os dias No meu caso, né? Vai ficar bem legal Aproveito pra pedir pra você ativar o sininho Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal Curte, comenta e compartilha pra gente trocar uma ideia E ativa o sininho aí pra que sempre que eu postar um vídeo novo você for notificado, tá bom? É, vamos lá Rapidamente aqui pra gente não perder muito tempo Outro vídeo que deu muito bom, graças a Deus, em junho Foi esse aqui Um vídeo onde eu tô lá no espaço É, 12 mil visualizações 26 inscritos O que é bastante coisa também Vamos ver esse aqui também 17 inscritos 11 mil visualizações Graças a Deus também os meus shorts têm alcançado muitas pessoas Eu tenho vários shorts com mais de 10 mil visualizações E isso pra mim tem sido motivo de muita alegria, assim De muita gratidão mesmo Porque só Deus sabe o quanto que a gente, nós criadores de conteúdo Trabalhamos e... Querendo ou não, criamos uma certa expectativa em cima desses vídeos, né? Mas graças a Deus tem dado tudo certo aqui no YouTube E a intenção é dar muito mais, se Deus quiser Mais outro vídeo aqui Esse vídeo aqui eu postei já tem bastante tempo E surpreendentemente ele tem dado bom aqui no YouTube também 17 mil visualizações 33 inscritos, ó Que bom E por último aqui no nosso top 5 vídeos de junho Tem esse aqui também que rodou legal Quase 10 mil visualizações e 28 inscritos Esses vídeos aqui no YouTube, né? Agora vamos dar uma olhadinha Aqui no Instagram pra ver quais vídeos em junho rodaram bem Bom, vamos lá Deve ter que ter aqui o primeiro vídeo de junho Vamos dar uma olhada aqui qual vídeo performou melhor, né? Eu tenho percebido que eu historiei uma certa bolha de alcance Vamos dizer assim Não sei se foi a constância da criação e postagem dos meus conteúdos Não sei se foi o novo algoritmo que foi lançado recentemente Que na teoria iria ajudar pequenos criadores de conteúdos Que no meu caso, ela teria um alcance maior Talvez a junção de tudo isso Mas eu percebi que os meus vídeos começaram a ter mais de mil visualizações E isso tem sido muito legal Eu sinto que no lugar que eu tô hoje Se eu passo essas mil visualizações no Reels Pra mim o Reels já valeu o trabalho de produzir e de postar Porque pode parecer que não, gente Mas mil pessoas é bastante gente Então eu percebi que muitos dos meus Reels, ó Pode ver aqui Passam de mil visualizações Graças a Deus Alguns se destacam mais E aí se bate 10 mil visualizações Pra mim É como se eu tivesse viralizado, bombado um vídeo Não é o caso comparado aos grandes números aí da internet Mas pra mim já tá excelente Porque eu tenho consciência do meu lugar Do meu tamanho agora E o importante é continuar Querendo ou não, gente Aos pouquinhos a gente vai dando um passinho de cada vez Alcançando as pequenas coisas, né? Até alcançar as maiores Então vamos continuar aqui e ver quais Reels deram bom Ó, 2 mil visualizações Pra mim já tá excelente Eu já considero que deu muito bom 2 mil e 500 visualizações O que mais? Ó, 2 mil, 2 mil, 2 mil Eu teve esse aqui de 36 mil, graças a Deus Foi eu tirando foto da lua e nem é meme Porque realmente é assim que acontece comigo Muitas pessoas se identificaram e gostaram bastante Ó, 36 mil visualizações Como eu já disse, eu vou repetir aqui Gente, eu também tô aprendendo a analisar tudo isso, tá? Então conforme for a gente vai melhorando aqui as análises Mas aqui vamos ver, ó 4 mil visualizações Se bem que aqui já passou de junho Não sei quando foi que eu postei esse Ah, que já é julho, ó Na verdade Então os Reels de junho que deram bom Foram esses aqui que eu citei Com mais de 2 mil visualizações Na verdade os Reels que deram muito bom em junho Foram mais do YouTube Vamos lá Facebook, gente Sinceramente eu não vou nem perder muito tempo Analisando com vocês Porque realmente nem a página Nem o meu perfil principal Que hoje tá vinculado ao meu perfil no Instagram Tem gerado muito engajamento Vou ser bem sincero assim Mas tanto a página quanto o meu perfil principal Onde eu tô postando ali todos os Reels que eu posto Em todas as outras redes sociais Não tem dado muito bom não Então eu não vou nem perder meu tempo E nem gastar o de vocês analisando isso Quais vídeos se destacaram? Ai meu Deus do céu Comecei com a pergunta número 2 Perdão, gente Então vamos pra pergunta número 1 Que é Como está o crescimento do número de inscritos e seguidores? Ó, gente Só pra vocês terem uma ideia Aqui eu já ajustei, tá? Do dia 1º pro dia 1º Então ficou assim Junho e maio eu tinha 973 inscritos Aí eu acho que em maio mesmo eu consegui bater 1.000 inscritos O que é uma pequena grande conquista pra mim também E pro canal, certamente Aí em junho eu já pulei pra 1.146 inscritos O que também foi bastante coisa Na verdade esse número aqui é do dia que eu atualizei aqui Mas já está desatualizado Porque o número de inscritos do meu canal já cresceu 1.459 Julho, então 1.479 Eu terminei o mês de julho com esse número de inscritos, né? Então olha só o salto que deu do mês de junho pro mês de julho Graças a Deus Então esse aqui foi o crescimento do meu canal no YouTube De seguidor no Instagram De 2.335 Eu pulei pra um número aqui que eu não vou saber acertar Porque eu não consegui descobrir E agora atualmente vamos ver aqui 2.395 2.395 Pronto Tem crescido bem pouquinho o número de seguidores aqui do Instagram Mas tudo bem também Do TikTok Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver como é que estava Como eu falei, a página do Facebook não vou nem calcular Porque de abril pra cá não gerou nada de seguidor É, vamos ver Ó, de 77 em junho e julho A conta conseguiu alcançar 114 Já tá 114 aqui, né? Ih, acho que alguém deixou de me seguir Mas tudo bem Tá crescendo bem pouquinho também Mas tá crescendo Beleza Próxima pergunta Quais vídeos que destacarão já analisei e mostrei pra vocês Houve mudanças significativas nas métricas em comparação ao mês anterior? Então, foi o que eu tava falando pra vocês Eu sinto que eu estourei essa bolha aí Das mil visualizações mais E já tô sentindo que eu tô precisando estourar essa outra bolha Pra tentar bater mais de 10 mil visualizações No máximo de vídeos e views que eu postar Próxima pergunta Qual foi o maior aprendizado e insight que teve no último mês? Como eu já devo ter comentado aqui com vocês Eu participo de um grupo de criadores de conteúdos da própria meta no Facebook Um grupo, uma comunidade onde eu aprendo todos os dias, todas as semanas, todos os meses Então, eu acabo tendo muitos aprendizados e muitos insights a partir dessa comunidade Graças a Deus tem me ajudado muito nessa jornada como criador de conteúdo Mas a maior, o maior aprendizado eu acho que tem sido a coragem de superar as minhas expectativas E caminhar um pouquinho mais além daquilo que eu imagino que eu posso caminhar Ou seja, um vídeo ou outro que eu jamais imaginei fazer ou gravar Eu vou, pego e gravo e seja o que Deus quiser Então, eu acho que eu tô me fortalecendo cada vez mais nesse sentido Em reconhecer e me apegar às minhas habilidades, aos meus conhecimentos E fazer disso conteúdo sim e tudo de bom Consegui cumprir a meta? Qual é a do próximo mês? Eu não lembro nem qual era a meta do mês passado E eu não tô muito afim de procurar A meta tem sido sempre crescer, pessoal Tem sido sempre avançar em número de seguidores Não que isso seja uma questão importante pra mim ou pro meu ego Mas eu entendo que essa quantidade de pessoas, de audiência Vai contribuir pra minhas monetizações Pro retorno financeiro que eu preciso ter e busco ter através dos meus conteúdos Monetizações e possíveis parcerias, né? Que se Deus quiser, em breve eu vou estar fazendo várias Escuta meu clamor, pai Então minha meta vai ser sempre essa por enquanto Enquanto eu tô pequeno nesse mundo de criador de conteúdo Eu vou considerar como a meta sempre tá crescendo Cada vez mais Qual o seu maior objetivo ou desejo atualmente? E o que você está fazendo para alcançá-lo? O que eu tô fazendo para alcançá-lo? Como sempre, cada mês, trabalhando mais e mais Me aprimorando e tentando oferecer o máximo e melhor conteúdo pra vocês Todos que me acompanham por aqui Meu maior objetivo e desejo atualmente e até alcançar Vai ser me manter financeiramente através dos meus conteúdos Dos meus trabalhos como ator Que eu faço também bastante Talvez seja até um tema de algum próximo vídeo Eu faço parte de uma companhia de espetáculo infantil Trabalho principalmente na área da produção Mas faço também Tenho feito alguns trabalhos como ator Fiz Peppa Pig, fiz Peter Pan E pretendo fazer muitos outros E a ideia é sim me manter integralmente A partir da minha arte, do meu ofício Que é interpretar, atuar e criar conteúdo aqui na internet E a sétima e última pergunta é se eu tô feliz Tô feliz, tô conseguindo manter uma constância na criação e postagem de vídeos Tem dias e semanas que acaba sendo um pouco mais corrido Tem dias e semanas que a gente não tá bem Que eu não tô legal, que eu não tô tão criativo assim Tudo bem, tenho tentado respeitar esses meus processos De ócio, de descanso pra mente, pro corpo Mas tô sempre produzindo Tô sempre fazendo coisa que eu não tava conseguindo Eu fazia, produzia Daí dava um tempo, muito tempo Às vezes meses E parava de produzir Aí voltava a produzir Atualmente, graças a Deus, tô conseguindo produzir Postar todos os dias A ideia é continuar fazendo isso Até quando Deus quiser E como eu já comentei também Saúde, graças a Deus, tô tendo bastante Não tenho muitos motivos pra reclamar, não Não tenho quase nenhum, na verdade Claro que se eu pudesse escolher uma situação atual Pra estar vivendo Eu escolheria uma bem melhor Porque eu também não sou tonto Mas tô conseguindo me desenvolver E caminhar em direção daquilo que eu penso E que eu sonho em viver nessa vida O que tem tudo a ver com isso aqui Que eu tô fazendo agora com vocês Bom gente, mais um vídeo análise aqui Espero que vocês tenham gostado A ideia é tirar as dúvidas de vocês Incentivar aqueles que também têm vontade De viver da criação de conteúdo na internet A ideia é compartilhar o pouco que eu sei aqui O pouco, que pra mim é pouco Mas que pra muitas pessoas pode ser tudo Então se você quer ser criador de conteúdo Ou simplesmente tem alguma dúvida A respeito desse mundo de criação de conteúdo Comenta aqui embaixo a sua dúvida Tem comunidade aqui do meu canal também Pra você participar se você quiser Me siga em todas as outras redes sociais Pra acompanhar todos os meus conteúdos Ah, lembrando que se você não é inscrito Se inscreve Curte, comenta, compartilha Porque isso me ajuda muito aqui nesse processo de crescimento No canal e nas outras redes sociais Muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui E não se esquece que se a gente perguntar de onde você tirou tudo isso aqui Diz que foi um tal diguinho Big beijo E até o próximo vídeo Valeu, gente